Na minha companhia, na coluna Giro Business, diretor-geral da Data Lab, empresa do grupo Serasa Experian, Marcelo Pimenta. Marcelo, bem-vindo ao Giro Business para poder, na nossa missão, nosso objetivo, o fim, levar conhecimento às pessoas e hoje em especial sobre o setor do agronegócio. Um setor com uma representatividade de 27% do PIB, de fato, como é sabido, muito relevante. Falando de bastidores, Marcelo, quais são os pontos positivos que favorecem o setor do agronegócio e, fazendo um contraponto, quais são os negativos que atrapalham? Obrigado, Sérgio. O positivo, primeiro, a localização do nosso país é muito privilegiada. O tipo de clima que nós temos é bastante favorável. A maior parte dos projetos agropecuários brasileiros é feito em sequeiro, que se diz. Então, a gente depende, única e exclusivamente, do regime de chuvas para que o empreendimento possa acontecer. Isso é bastante positivo. O país também ainda tem terras agriculturáveis, o que permite para os próximos anos a sua expansão de maneira controlada e sustentável. Além disso, tem um povo extremamente empreendedor para esse tipo de negócio. Então, acho que as condições são super favoráveis. Só não é mais favorável, entrando na segunda parte da tua pergunta, é o acesso ao crédito. O acesso ao crédito hoje é uma barreira importante. Existe crédito internacional do mercado de capitais querendo entrar nesse setor. Existe o financiamento privado que quer entrar no setor. E o que é necessário é quebrar a barreira de informação, os dados fragmentados, para que a gente possa dar mais transparências da capacidade de pagamento desses produtores rurais e dos empreendimentos, dos negócios que eles criam, para que eles possam ter os seus custos financiados. Uma informação bastante importante quando se percebe esse ponto negativo, que é a falta do fomento do crédito. Que hoje, na relação crédito-PIB, tem uma expressão de 27% do setor do agro, com grande potencial de crescimento, fomentando as produções e o setor como um todo. Na minha companhia, Marcelo Pimenta, que é o diretor-geral da Data Lab. E aí E aí